Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Graciela Lacerda só faz deboche. Ela é muito debochada. Ela faz deboche de tudo. Graciela Lacerda, para mim, é significado de mau caráter. É um mau caráter. Não é mesmo? Por quê? Porque ela é uma pessoa que não tem experiência de vida. Experiência de vida não é só ser velha e ter cabeça branca, não. Então, experiência de vida é você passar as coisas desde pequeno, você não ter nada, você não ter como estudar muito, você não ter comida, você ter muita dificuldade na vida. Ela não tem caráter, ela não tem história de vida. Ela é uma pessoa de vida muito fácil. Porque a partir da hora que você tira um homem de dentro de casa, que você dá a bola para um homem casado, porque ele estava casado com a Zilu ainda. Ele estava casado com a Zilu. Ali no momento, se ela não estivesse rebolando na cara dele, rebolando na cara dele lá, caçando coisa com ele, ele estava com a Zilu até hoje, porque ninguém ia querer ele, porque todo mundo conhecia, conhecia e conhece a família. Sabe da história dos dois, da Zezé e da Zilu, todo mundo conhecia. Então, por que ele ficou com ela? Imagina, logo com ela, porque ela estava afim de achar um ricaço, achar um rico, aproveitando que ela tinha bunda, que é o que o Zezé ama, é mulher bunduda e tudo mais, ela pegou e sabia qual que era o ponto fraco dele. Então, o que acontece? Ela vem com desculpa de falar que eles não estavam casados, como se ela morasse dentro da casa deles. Isso aí eu acho uma coisa muito feia, sabe? Você não mora dentro da casa da pessoa e fala coisas que você não sabe. Eu falo coisas aqui, eu não moro dentro da casa da pessoa, eu falo coisas aqui que as pessoas mesmo expõem. Eu canso de falar que a gente não vai na casa dos outros buscar informação. As informações chegam para a gente. Por quê? Porque tudo quanto é coisinha que vai fazer, faz um videozinho. Tudo que vai fazer, faz um video. Se vai cagar, faz um video. Se vai dormir, faz um video. Se vai beber, faz um video. Para tudo, faz um video. Como é que a gente não vai saber? Rede social é uma coisa que é pública. Não é departamento fechado. Não é uma coisa pessoal. É público. Entra quem quiser e sai quem quiser. Todo mundo vai lá e vê quem quiser. Rede social é isso. Então, se você não quer ser exposto, não quer ser falado, não quer ser rebatido, você põe esse engenho na sua vida. Você deixa dentro da sua casa tudo que você tiver. Problemas, coisas boas. Você deixa dentro da sua vida, dentro da sua casa, que ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Por que muitas coisas que a gente fala aqui, a gente fala, por que vocês falam aí? Ninguém fala. Eu não invento aqui. Por que eu vou inventar aquilo que não está acontecendo? E aí, como é que vai ficar o meu moral aqui depois? Vai ficar ruim. Não vai ter credibilidade. Então, não adianta eu mentir. Então, se eu estou sabendo, se eu estou falando aqui, é por que vocês mesmos expõem. E aqui, todo mundo desse canal sabe que expõe. Sabe que Graciela expõe toda hora. Graciela é igual o Igor falou. Ela é bem enganjada nas redes sociais. Bem enganjada. Porque ela não deixa de fazer um vídeo de um copo d'água que ela vai tomar. Se ela vai tomar um copo d'água, ela faz um vídeo que está tomando um copo d'água. Ontem, ela estava fazendo diabo de like lá, de edu, de eduque. 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 Você tinha que ter educado o seu moral, cara. Não adianta você falar de magreza para mim, de corpo bonito para mim, de bunda rebitada para mim, porque tudo que eu prezo nessa vida, não é corpo bonito e bunda rebitada ser bonita, não. O que eu prezo nessa vida é ter caráter e respeito pelas pessoas. Principalmente pelas mulheres. Nós temos que ser do lado das mulheres, nós temos que ajudar as mulheres, não é atrapalhar a vida das mulheres. E outra, Zezé não era um homem solteiro. Zezé não era um homem que estava na praça caçando, precisando de mulher caçando. Ele sempre caçou. Sempre que... O Zezé, desde pequeno, já começou a andar nos cabaré. Desde pequeno. Eu tinha 10 anos, as mulheres adultas já falavam que o Zezé tinha ido lá no cabaré, já ouvia essas conversas. Então, ele já era assim, já era disso. Então, aí o que acontece? Essa daí, para poder se engrandecer, o Zezé de Camargo, não perdeu a chance de pegar e estragar a família do cara para arrumar dela. Aí, hoje, ela quer ter um filho de toda lei. Ela passa por cima de quem for. Porque se ela teve capacidade de passar por cima da Zilu, uma mulher que nunca fez maldade para ninguém, uma mulher que sempre cuidou dos filhos e o marido dela, a mulher que sempre cuidou da vida dela, e ela pegou e passou por cima da Zilu, passou por cima da família da Zilu e fez esse estrago, eu falo para vocês, se eu tivesse um marido, se eu tivesse perto dessa Graciele, ia dar problema, porque isso aí não é gente da gente estar com o marido perto dela, não. Não é. Essa pessoa não é digna, não, de você ter confiança e deixar ela perto do seu marido, não. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Você sabe, você que é casada aí, sabe como é que é. Por mais que o homem fala que te ama, que não olha para as outras, não olha enquanto você está perto. Ainda tem uns que olham na sua cara, você está dentro do carro com seu marido, de repente está andando assim, vem aqui as mulheres tudo de shortinho, ele não te respeita, você está dentro do carro assim, ele está olhando para as mulheres, não é mesmo? Tem gente aí que vai identificar, falar isso também. É assim, infelizmente aqui no mundo é assim. Você está do lado do seu marido andando e ele está olhando para a outra. É isso aí. Aqui nesse mundo eu costumo falar, gente, que ninguém ama ninguém. Porque se você for ver, tem gente que já passou por cinco casamentos. Ah, o problema está nela. Não é, o problema está no cara às vezes, porque ele não contenta com a mulher só. Ele quer não sei o que lá, não sei o que lá. Não é mesmo? Então, é igual eu falo para vocês, essa gracinha acabou com a vida dessa família e hoje quer ser a certinha, quer ter um filho de qualquer maneira. Ela quer ter um filho de qualquer maneira. Ela faz tudo para ter um filho do Zezé para poder pegar metade da fazenda, para a fazenda da briga. E essa fazenda aí, essa fazenda da Zilu e dos filhos da Zilu. Essa fazenda não tem nada a ver com Graciela. No fim das contas, vocês vão ver essa bicha brigando por causa dessa fazenda. Porque esses filhos do Zezé, uma puxou o cabelo dela por trás, derrubou a amante lá com as pernas para cima lá, mas depois começou a abraçar, beijar, idolatrar a madrasta e o pai traíra. Não é mesmo? Ficou trairinha também. De pequena, novinha, já foi os três enfiladinhos lá, né? Para a sala do juiz lá falar tudo que eles instruíam. O advogado instruiu, a madrasta instruiu, o Zezé instruiu. Fala assim, ó. Você fala assim, quer ver? Fala assim, 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 assim. Sabe? Falaram até de noite. De noite fizeram até uma novelinha. Ó, amanhã vai entrar lá e vai falar assim, 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 assim. Igual o seu francês, quando foi ensinar o Zezé a cantar. Ó, você faz assim, assim, assim. Não, assim não, não é assim que tá bom, não. Faz de novo. É assim, 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 assim. Esses três meninos foram instruídos a... Esses meninos foram instruídos a falar contra a mãe, contra a Zilu também. Que baco que essa Zilu aguentou. Você já pensou um trem desse? Ser traída pelo pai, ser traída por três filhos, ser traída pela família do Zezé, ser traída... Essa mulher aguentou, gente. Se ela tá viva hoje, eu sempre costumo falar, Deus existe. Deus existe. A gente fala assim, ah, Deus não existe, que a minha vida é isso, minha vida é aquela. Porque você não tem Deus. Porque Deus, se você quiser Deus, você tem que se livrar de muitas coisas ruins na sua vida. Sabe? Se você quiser ter Deus, você tem que ser humilde, senão não adianta, né? A Graciela agora tá com mania de debochar, né? E falar mal da Zilu. Não, agora não. Não é de hoje, né, gente? Que ela faz isso. Eu falo assim, que até hoje ela não perdeu a mania de debochar e falar mal da Zilu. E aí ela fala mal da Zilu perto da Vanessa, perto da Camila, perto do Igor, perto do Zezé, perto da família. Eu não falei pra vocês? O Igor tava no maior papão, rindo com a Graciela lá no aeroporto, enquanto o Zezé abraçava a fã. Tavam os dois lá, ó, tá aqui no canal, tá aí, ó. O que eu mostrei aí. O que eu tô falando pra vocês aqui, eu tô falando que eu já pus aí. Não tô falando agora, não. Também não. Né? Eu tô voltando no papo com vocês aqui. Uma coisa que já tem aí, tá aí. Vocês vão lá e ver pra vocês verem. Mas agora, recentemente, a Graciela deu pra falar mal da Zilu e pior ainda. Pior ainda. Gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar as mulheres, gente. Vamos ajudar as mulheres. Para de debochar das mulheres. Já arrancou até a alma da mulher. Eu acho que essa Graciela tá querendo é a casca da Zilu agora. Tá querendo é a entrada na Zilu. Porque não tem cabimento ainda desse. Não sei, é obsessão. Obsessão. Pura. Já pegou tudo, quer o que mais, né?